O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que nesta terça-feira informou ao presidente Lula sobre a operação que desarticulou o grupo de militares que planejava impedir sua posse e até assassinar o petista, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O diretor contou que Lula reagiu com surpresa e indignação ao saber das ameaças à sua vida. O comunicado a Lula e Alckmin sobre a gravidade da situação foi feito às seis e meia da manhã, destacando que as investigações revelaram um planejamento que começou após as eleições de 2022. Ainda segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava codinomes referentes a países para ocultar suas identidades e tinha como alvo a captura de Moraes antes da posse de Lula, marcada para 1º de janeiro de 2023. Na operação, quatro militares das Forças Especiais foram presos, incluindo um general que atuou como secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro.